Tua Palavra É lâmpada pra os meus pés Teu amor é como o bolso a me guiar Tuas mãos me sustentas quando estou prestes a cair E quando eu acho que não tem saída Tu és a luz no fim do turnê Tua Palavra É lâmpada pra os meus pés Teu amor é como o bolso a me guiar Tuas mãos me sustentas quando estou prestes a cair E quando eu acho que não tem saída Tu és a luz no fim do turnê Oh, 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 oh Quando é calor, tu és a minha sombra Quando é frio, tu és meu cobertor Quando chove, tu és o meu abrigo seguro E quando eu acho que não tem saída Tu és a luz no fim do túnel Oh, 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 oh Hosana, Hosana, Hosana Oh, 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 oh Hosana Nós adorai Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Osana Osana Nas alturas Osana Osana, Osana 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 Osana